Anni Rapp e Marquinhos soltam nota informando que o show de Curitiba e em Porto Alegre não acontecerá mais. Bom, conforme eles disseram, informamos que os shows que aconteceriam nos dias 6 do 12 em Curitiba e 8 do 12 em Porto Alegre estão sendo cancelados e todos os ingressos devidamente reembolsados. Esse cancelamento foi necessário para que pudéssemos reorganizar a banda e o projeto em outros estados do Brasil. Dessa forma, buscando que em 2025 possamos levar realmente uma experiência incrível a todos os nossos fãs. Favor entrar em contato com o site de venda para que possa obter a devolução dos valores pagos pelos seus ingressos. Agradecemos pela compreensão e logo mais estaremos anunciando as novidades para o próximo ano. Equipe Anni Rapp e Marquinhos Este foi o aviso que eles deram em suas redes sociais e comenta aí embaixo o que vocês acharam, o que poderia ter acontecido. Enfim, estamos aqui para passar a notícia do que acontece todo dia no mundo geek, na cena geek. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, desse informativo, eu já peço para todos vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal da Rappi Nerd para seguir com mais notícias que acontecem na cena geek. Até a próxima!